Olá galera, tudo bem com vocês? Tudo ok? 0,54 dividido por 0,36 vírgula duas casas, 1,2, vírgula 1,2 gente, para eliminar a vírgula, multiplica esse decimal aqui por 100, certo? 0,54 vezes 100, vamos eliminar a vírgula, certinho? 0, é a mesma coisa que está multiplicando por 100 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 0, 1 x 4, 4, 1 x 5, 5, 1 x 0, 0, certinho? agora misturo, o produto da unidade, o produto da dezena, o produto da centena vamos adicionar todos, certo? escrevo 0 aqui, escrevendo ou não é a mesma coisa não tem valor aqui, tudo bem? então vírgula uma casa, 1,2, vírgula 1,2 vírgula 54, agora nós temos 54 dividido por mesma coisa, vamos fazer com 0,36 0,36 multiplicando por 100 vamos multiplicar também por 100 sumir com a vírgula, vai desaparecer a vírgula certinho? ok? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 x 6, 6, 1 x 3, 1 x 3, 3, 1 x 0, 0 agora vamos adicionar 0, 6, 3, isso aqui colocando a mesma coisa, tudo bem? então nós temos vírgula uma casa, uma, duas, ó uma, duas casas, uma, duas, vírgula, 36 então aqui nós temos 54 dividido por 36 beleza? sabendo que está positivo e negativo então sabendo que será negativo mais com menos, menos então o sinal também já resolvemos o sinal agora é só 54 dividido por 36 dá uma vez uma vez 36 escrevemos aqui 36 agora é 5, fica 4 aqui fica 14 14 menos 6, 8 4 menos 3, 1 sobra 18 professor, e agora? resto dividendo menor que o quociente 0 no dividendo e vírgula no quociente 180 dividido por 36 vamos fazer uma multiplicação aqui? vamos 36 vezes 6 6 vezes 6 36 sobe 3 6 vezes 3 18 e 3 21 216 186 é muito então 36 vezes 5 5 vezes 6 30 sobe 3 5 vezes 3 15 e 3 opa! exatamente 5 então aqui é 5 5 vezes 36 nós já fizemos aqui 180 ó vamos subtrair, não é isso? zerou resto 0 e exerce o processo então 0,54 dividido por 0,36 1,5 menos 1,5 por que professor? porque aqui o 0,54 está positivo e o 0,36 negativo na multiplicação e na divisão mais com menos menos ok? mais com menos menos beleza? beleza? e aí e aí e aí